Neste domingo, os cubanos foram às urnas para eleger 612 deputados da Assembleia Nacional e mais de mil delegados das Assembleias Provinciais num processo comandado pelo Partido Comunista Cubano. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a primeira aparição prolongada do ex-presidente Fidel Castro desde 2010. Ele votou na eleição geral e conversou por mais de uma hora com os jornalistas. O líder cubano Fidel Castro compareceu neste domingo a uma sessão eleitoral de Havana para votar pela primeira vez desde que ficou doente em 2006. Curvado e com a barba branca, Fidel, de 86 anos, foi visto depositando seu voto na urna no final da tarde. Com uma voz debilitada, ele louvou a participação popular na eleição de domingo. Depois da votação, ele conversou por mais de uma hora com admiradores e jornalistas cubanos sobre os esforços do regime comunista para reformar a economia, a integração latino-americana e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez.